O mama é o esprevo mama, o mama é o esprevo mama. 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 O amén. 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 Amém. 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 Mão pada de Apochani Nani. Mão pada de Apochani Nani. Amém. 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 E o pône também a virtudes do Senhor. E que o Senhor nos assiste ao sozinho da vantagem, o que o Senhor nos assiste ao vantagem, o pônei a sua glória. Porque o pônei para os milagrosos. porque o chão é sobre todos os que estão os shipwáridos quando o Israel fez a viro-ví-la, eleva o chão quando o golê foi voltado, o Senhor sobre a ter 10 mil o Senhor sobre a 1 mil De la mesma maneira que Jesus a vincu L'Église deve chanter A sonho Chanter para o Senhor É uma grande jovem Porque Jesus a vincu E o Senhor bendice-nos entre a Deus A Deus que Deus te abençoe A Deus que Deus te abençoe Porque Deus te abençoe E prena a paz em nosso coração Tu não é venido por você Mas tu é venido por Deus E o Senhor Jesus E o Senhor conhece bem o nosso coração. E o Senhor conhece o Senhor. Porque a primeira vez que a gente está aqui. A primeira vez que a gente está aqui, a gente está aqui. Ele não tem a vida de Deus e de Deus. E a primeira vez que a gente está aqui. E a primeira vez que a gente está aqui. O Senhor, o Senhor, o Senhor, a vida. Tous os seraitx USA Se conecta aos obstruços Os beijos O Senhor faz tudo sua poderia Se tiver o ativo é que ele conhece o porquê é que ele conhece o porquê e que ele conhece o porquê ele conhece o porquê como eles já nos semelos mas você não sai do que você está dia depois dia o Senhor ajuda alguma coisa ele enlouça o porquê o Senhor te dando a força e por isso é uma grande joia de nos aproximarmos e é isso é que os que não vieram se tornam erro em venha ao Senhor eu tenho a solução para todos os problemas e não me importe o peito eu tenho a solução para o Senhor e Deus é prático a perdão e Deus é abençoe a perdão e Deus é abençoe então nós estamos na 2ª culta do nosso dia nós estamos na 2ª culta do nosso dia nós estamos no texto nós estamos no texto 3 presentações dos homens nós vamos na 2ª culta nós vamos nosώnamos em nosso tempo nos três presentações das năm vamos ver a nossa marcha nos escrituras nós vamos ver a nossa marcha na 2ª culta do nosso acrílico nós vamos nos ouvirão todos nós viramos a 1ª culta do nosso momento é isso o que nos escrituras e isso repõe nos escrituras que Deus amarei porque a valeria que tudo é que ele é inspirou de Deus e que ele é conviveu, esse bebê lá que ele atrapou é-t-il para ensinar é-mão, tuéa-pona, é-té-yama é-dande Timothée 3 de Timothée 3, versículo 16 é-t-il para ensinar, para corrigir, para instruir é-mão, é-mão, qui sabe a-tubé, é-té-yama é-mão, 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 é-mão é-mão, 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 é-mão é-mão, 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 é-mão é-mão, 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 é-mão 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 E nós prosperamos dentro de Ele que Ele nos doura a palavra. Nós prenamos o texto para a face de Deus. Nós prenamos o texto para a face de Deus. Nós prenamos o texto do capítulo 23, versículo 17. Nós lisons o nome de Jesus Cristo. Três vezes por ano, todos os malos se apresentarão ao Senhor, o Eterno. Nós lisons o nome de Jesus Cristo, o Senhor, o nome de Jesus Cristo. O Senhor, por relação a Deus que Ele nos doura a Moisés, fizemos e criamos a mensagem e o nome de Jesus Cristo. Então estamos trazendo as instruções. Nós diramos as instruções faladas pelo que estamos nos derrubando. Esta覺ada, nós também vemos a multi- 만큼 de mentes de Deus. mediante o Senhor Orto 23 de Jesus Cristo. Esse Senhor o mentes dosérios nosmäus pojm, o Senhor é especialmente a 아버zo que nos 천our processing. que os céus e da terra se existirão para que tudo seja completado. Vamos lá em Matthias 5, a partir do versículo 17, lá o Senhor a vindo a lei como a profissão, para que tudo seja completado. A lei também é como uma instrução. A lei também é como uma instrução. Nós poderíamos l'utilizar para resolver um problema. Vamos nos inspirar como um exemplo. E nós nos inspiramos de a lei como um exemplo. As coisas que haviam antes, eles nos serviram como exemplo. Nós nos serviram como exemplo. É que nós observamos o problema na igreja, que o Senhor vai tentar resolver os outros. Nós precisamos utilizar dois ou três testos. Nós precisamos que isso seja sobre a deposição de dois ou três testos. É a lei que diz. 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 Versículo 23 Versículo 23 Versículo 23 Versículo 23 Versículo 24 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 Versículo 25 Versículo 24 Versículo 24 Versículo 24 Versículo 24 Versículo 24 Versículo 24 Versículo 25 Versículo 24 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 Versículo 24